Olá, boa noite. Boa noite. Após vitória na Câmara, governo Temer começa a demitir ex-aliados. São alvos os deputados que foram infiés na votação da denúncia contra o presidente. Defesa solicita a liberdade do ex-presidente do Banco do Brasil da Petrobras, Aldemir Bendini. Ele foi preso na Operação Lava Jato e é suspeito de receber 3 milhões de reais em propinas da Odebrecht. A situação da polícia paulista é precária. A afirmação é do sindicato dos delegados que apresentou uma série de fotos de prédios estragados. Você acompanha essas outras notícias após o intervalo. Até já. Prefeitura, Ministério Público e as construtoras Cirela e Cetim assinaram um protocolo de intenções para a troca do terreno do Parque Augusta, na região central de São Paulo, por uma área próxima à marginal do Rio Pinheiros, na Zona Oeste. Segundo o prefeito João Dória, o parque deve ser criado até 2018. O acordo só deve ser selado definitivamente depois que peritos avaliarem os dois terrenos que serão trocados. O da Augusta, que tem 24 mil metros quadrados e vai virar um parque público, e o de Pinheiros, onde hoje fica a sede da Prefeitura Regional e uma base da CET. O espaço tem 48 mil metros quadrados, mas as construtoras vão receber cerca de 18 mil. Caso haja essa desproporção, ou se diminui o tamanho do terreno ou se aumentam as contrapartidas. Então, a ideia é que empreendimento por empreendimento fique equilibrado, que fique justo. O Ministério Público não está aqui para fazer injustiça em relação a ninguém. Depois de fechados os valores e o acordo judicial, o projeto da permuta segue para a Câmara dos Vereadores, onde o prefeito João Dória, do PSDB, tem maioria. Além da permuta dos terrenos, o acordo também prevê que a instalação do parque Augusta, que até hoje está fechado, e a manutenção do espaço por dois anos, sejam integralmente custeadas pelas construtoras. Em troca, as ações judiciais que estão em curso e as multas que poderiam ser aplicadas serão extintas. A Cirela e a Cetim também se comprometeram a reformar e manter por dois anos a Praça Roosevelt, na mesma região, e interligar os dois espaços. A recuperar e manter por 24 meses a Praça Vitorstivita, que é vizinha do terreno de Pinheiros, que será descontaminado, a construir novos prédios para a CET, para a Prefeitura Regional de Pinheiros, uma creche e um centro de atendimento para pessoas em situação de rua. Como cidadão e também empresário, é difícil separar, mas essas contrapartidas são pesadas. O prefeito ficou 15 minutos falando das contrapartidas. Eu fico feliz de poder contribuir, finalizar, contribuir para que a gente possa chegar ao final e ter um parque moderno. Com acordos, mais de 80 milhões de reais devolvidos aos cofres públicos, fruto de desvios durante a gestão de Paulo Maluf, e que estavam atrelados à construção do Parque Augusta, poderão ser utilizados pela Prefeitura para a construção de creches. Pelo menos seis prefeitos regionais sabiam da existência da máfia da Cidade Limpa em São Paulo, segundo denúncia feita pela Corregedoria da Prefeitura por um empresário. O empresário Leandro Bernal, sócio da empresa Canaã Promoções e Eventos, enviou à Corregedoria da cidade cópias de mensagens repassadas a seis prefeitos regionais. Nas mensagens, ele alerta os representantes de Jabaquara, Moca, Cidade Ademar, Campo Limpo, Piritubi e Piranga sobre as ilegalidades nas ruas dessas regionais. Mas diz que nada foi feito para inibir as ações. O empresário foi ouvido ontem pela Corregedoria. A lista de servidores envolvidos no escândalo chega a 30 funcionários públicos e todos devem ser interrogados pela investigação da Prefeitura. Dois pedidos de CPI sobre o caso já foram protocolados na Câmara Municipal para investigar o esquema. A gestão do prefeito João Dória, do PSDB, que também foi citado no escândalo, afirma que vai apoiar toda e qualquer iniciativa de investigação sobre o caso. O prefeito nega que soubesse do funcionamento do esquema e anunciou que vai acionar na Justiça os fiscais e empresários que usaram o nome dele. Operação Lava Jato. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia do DEM, solicitou ao Supremo Tribunal Federal a suspensão do depoimento que ele prestará à Polícia Federal. E hoje a defesa pediu a liberdade do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini. O depoimento de Maia está marcado para o dia 8 de agosto, mas os advogados do presidente da Câmara tentam a suspensão e alegam que a data escolhida em julho, durante o recesso do Supremo, teria prejudicado a defesa. Maia também solicitou que um dos inquéritos da Lava Jato, abertos no STF, seja dividido em dois. Em um deles, o presidente da Câmara ficaria sozinho. No outro, continuariam na lista de investigados os senadores Romero Jucai, Renan Calheiros, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, além do deputado Lúcio Vieira Lima. Todos do PMDB e citados nas delações de ex-executivos da Odebrecht. Os políticos são acusados de receberem propinas para a aprovação de medidas provisórias que beneficiariam a empresa. Segundo o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, Maia e Lúcio teriam recebido 100 mil reais cada, Renan e Juca 4 milhões de reais e Eunício 2 milhões de reais. A defesa de Maia quer que o depoimento seja suspenso até uma decisão sobre o desmembramento da investigação. Os pedidos serão julgados pelo ministro Edson Fachin, relator dos processos da Lava Jato no STF. Para o mês que vem, estão marcados depoimentos de outros investigados na Lava Jato. Marcelo Odebrecht será ouvido no dia 4, o ex-ministro António Palocci no dia 6. Os dois estão presos no Paraná. A Odebrecht fechou o acordo de delação e Palocci estaria ainda em negociação de um acordo. No dia 13 de setembro será a vez do ex-presidente Lula. Ele será ouvido novamente por Moro. O petista é réu em seis ações penais, sendo três no âmbito da Lava Jato. O ex-presidente já foi condenado a nove anos e meio de prisão no caso do triplex em Guarujá. E hoje o juiz Sérgio Moro determinou a transferência do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, onde já estão outros presos investigados na Lava Jato. Bendini está detido na carceragem da Polícia Federal na capital paranaense, desde a semana passada, quando foi preso durante a Operação Cobra, suspeito de receber três milhões de reais em propina da Odebrecht. A decisão de Moro foi motivada por um pedido da Polícia Federal, que afirmou que a carceragem serve apenas como prisão de passagem, e destacou que o local abriga presos que já fecharam acordo de delação. A defesa já pediu a Moro que reconsidere a transferência por razão humanitária. É que o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras tem uma filha com problemas psiquiátricos e que precisa visitar o pai semanalmente para evitar a piora do quadro. Os advogados também pediram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região a revogação da prisão preventiva de Bendini. Eles sustentam que Bendini é réu primário, com bons antecedentes, e que não há qualquer indicativo que ele irá interferir na produção de provas. O governo Temer começa a reorganizar cargos cedidos à base aliada. Deputados que foram infiéis ao presidente na votação da denúncia contra ele já são alvos de retaliação. A primeira cabeça a rolar foi a do superintendente do DENIT em Santa Catarina, Vicilar Preto, que é apadrinhado do deputado Jorginho Melo, um dos infiéis. Melo é do PR, partido que, no comando do Ministério dos Transportes, distribuiu aos parlamentares da sigla as superintendências regionais do departamento, que é responsável por obras nas estradas e ferrovias. Setor cobiçado pelos políticos, porque envolve grandes somas de dinheiro e licitações nem sempre transparentes. O grupo, que o Planalto considera de traidores, tem 89 deputados. Eles pertencem a partidos aliados, mas como o Jorginho Melo, votaram contra Temer. Pressionado pelo chamado Centrão, o presidente quer agora redistribuir as indicações do segundo e do terceiro escalão, para garantir apoio na votação das reformas, especialmente a da Previdência. Mas, na Câmara, a prioridade é outra. É aprovar a reforma política. E, para isso, há consenso entre os partidos, sejam eles da base ou da oposição. É que os deputados querem criar um fundo com dinheiro público para financiar as campanhas eleitorais. E eles têm pressa, porque a medida precisa ser aprovada em, no máximo, 60 dias para já valer no próximo pleito, quando a maioria pretende se reeleger. Se for aprovado, o fundo deve destinar cerca de R$ 3,5 bilhões por ano para o Caixa dos Partidos, que reclamam que ficaram amíngua depois que a doação de empresas foi proibida. E agora, o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Os partidos políticos do Centrão estão de novo no noticiário. Como sempre, eles pleiteiam, pedem, exigem. Receberam tudo para livrar o pescoço de Michel Temer da guilhotina. Agora, insatisfeitos com tudo, exigem um pouco mais. Querem novos pedaços de ministérios, de estatais, de autarquias, de repartições públicas onde possam espetar seus interesses particulares e seus propósitos escusos. A extorsão do Centrão é péssima, mas há algo muito pior. Michel Temer se dispõe a pagar a fatura. O clientelismo e o fisiologismo tornaram-se fenômenos tradicionais no Brasil. Mas a Lava Jato tinha estimulado a ilusão de que a banda arcaica da política estivesse encurralada. Engano. Mentor do Centrão, Eduardo Cunha, está preso em Curitiba. Mas Michel Temer, livre da denúncia por corrupção, recompõe com esmero a aliança com o atraso. Ele diz que para aprovar a reforma da Previdência precisa restaurar a normalidade. Se em plena era da propina distribuída em malas, o projeto Centrão de Poder é o normal, resta rezar para que algo de muito anormal aconteça no Brasil. Boa noite. O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, afirmou hoje que o placar da votação que derrubou a denúncia contra Temer na Câmara foi um sinal de força para o governo e da segurança para avançar nas reformas. Segundo o ministro, a reforma da Previdência é agora a prioridade para o governo. Para aprová-la, são necessários 308 votos. Mas a denúncia de corrupção passiva contra Temer foi arquivada pelo placar de 263 votos e serviu como um termômetro para o governo. O resultado é insuficiente para a aprovação da medida. Diogo defendeu que ela é fundamental para buscar o equilíbrio das contas públicas. Nós vamos tratar da questão dos tempos, dos momentos, nas próximas semanas, com as lideranças do Congresso também. E a nossa intenção, o nosso desejo é de que a reforma avance o mais rapidamente possível, porque é a reforma mais importante para a estabilização da situação fiscal do país. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, reafirmou que a expectativa é que a reforma da Previdência seja aprovada até outubro. Diogo disse que considera esse prazo possível. Ambos participaram de evento na Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em São Paulo. Em entrevista dada ao jornal Estado de São Paulo, na noite de hoje, o presidente Michel Temer disse que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, passou a ter atuação política e não jurídica, ao pedir a inclusão do nome dele em mais um inquérito que investiga a corrupção entre dirigentes do PMDB, o partido do presidente. Segundo Temer, Janot quer medir forças com o Congresso e que a saída do atual procurador-geral do cargo em setembro colocará a Lava Jato no rumo correto, que segundo o presidente, abre aspas, o rumo certo é o cumprimento da lei. Fecha aspas. O ex-secretário da Casa Civil do Mato Grosso, Paulo César Taques, primo do atual governador do Estado, Pedro Taques, do PSDB, foi preso preventivamente hoje, acusado de envolvimento em diversos grampos ilegais no Estado. O mandado de prisão contra Paulo César Taques foi emitido por um desembargador do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O ex-secretário deixou o cargo em maio, depois de ser acusado de instalar grampos ilegais usando a estrutura da Polícia Militar do Estado, no escândalo conhecido como Barriga de Aluguel, nome da máquina usada para as escutas ilegais. Sem autorização da Justiça, os grampos pegaram mais de 100 pessoas, entre políticos da oposição, advogados e até jornalistas. Paulo César Taques é primo do atual governador do Estado, Pedro Taques, do PSDB, e ocupava o cargo principal do governo tucano no Estado. O Ministério Público acredita que há indícios de direcionamento na concorrência que elegeu semana passada o Instituto Casa da Ópera para gerir o Teatro Municipal de São Paulo. Os promotores investigam também a possibilidade de improbidade administrativa e de desvios de verbas envolvendo ex-diretores da casa. A suspeita do Ministério Público foi levantada porque o atual diretor artístico do Teatro Municipal, Kleber Papa, já presidiu a organização social, vencedora do edital. O Instituto Casa da Ópera foi criado pelo atual diretor artístico do Teatro Municipal, Kleber Papa. Ele assumiu o cargo no começo do ano, depois de mais de dez anos como presidente e diretor do Instituto. A esposa dele, Rosana Karamasky, que foi associada à Casa da Ópera desde a fundação, hoje presta serviço como diretor artística. Até maio desse ano, apenas o Instituto Casa da Ópera havia se apresentado para a concorrência. A prefeitura, então, modificou as regras da disputa e outra instituição se candidatou, o Instituto Odeon, do Rio de Janeiro. O Instituto vencedor obteve 9,05 pontos contra 6,1 da concorrente carioca. A Odeon, única entidade que concorreu contra a Casa da Ópera, afirma que pediu à Secretaria Municipal de Cultura a ata da reunião, em que as notas foram atribuídas às duas entidades. O diretor da Odeon, Carlos Gradim, acredita que, por ter um cargo na direção do teatro, Papa teve informações privilegiadas. Ele nega. A troca de comando acontece em meio à pior crise do teatro municipal. Os cerca de 300 funcionários do chamado Corpo Artístico, que inclui músicos e bailarinos, aceitaram um acordo com a prefeitura. Eles terão uma redução de 25% nos salários de outubro e novembro para não serem demitidos. Em troca, terão emprego garantido até março do ano que vem. Segundo a prefeitura, esse enxugamento vai render R$ 2,5 milhões. Sindicato dos Delegados de Polícia de São Paulo denuncia a situação precária das delegacias do Estado. Foram reunidas imagens e uma série de fotos que mostram as más condições nos prédios, no interior e aqui na capital. Quem vê de fora não encontra nenhum problema no prédio do 96º Distrito Policial, na Avenida Engenheiro Carlos Berrine, na zona sul da cidade. Mas o vídeo gravado por um funcionário logo revela uma situação complicada. A grade na área interna está quase soltando. No DP em Pirituba, na zona norte, olha como está a cadeira usada pelos agentes. Bem velha. Uma sala serve de depósito de pneus. Sem falar da fechadura da porta, que já não existe. Em Cotia, mais um exemplo de que o prédio precisa de uma boa reforma. Problemas que se repetem também em delegacias do interior do Estado. Nesta em Boituva, as fotos mostram um vazamento em uma pia, que poderia ser facilmente resolvido. Também não é possível usar este banheiro, que está interditado. Esse banco de imagens está sendo feito por policiais civis, a pedido do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, para denunciar os problemas e a precariedade dos distritos policiais. As fotos são postadas de forma anônima e não há uma data específica em que elas foram tiradas. O sindicato afirma também que a situação orçamentária da Polícia Civil é caótica e que há o risco também até de suspender os serviços em algumas delegacias. Essas fotos simplesmente retratam para a população que não estava ciente do que ocorria dentro da Polícia Civil do Estado de São Paulo. A falta de cumprimento da obrigação do governo em investir na Polícia Civil do Estado de São Paulo afeta diretamente a polícia, no que tange ao déficit de policiais. Hoje, trabalhamos com déficit de aproximadamente 10 mil policiais e também na atividade fim, até mesmo como papel, luz, água. Segundo a presidente do sindicato, até o fim do ano, seriam necessários pelo menos 38 milhões de reais para custear as delegacias do Estado. De acordo com o sindicato, a Secretaria de Segurança Pública chegou a anunciar um crédito suplementar no valor de 4 milhões de reais, mas afirma que o valor não é suficiente para resolver os problemas. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que não faltam recursos para as atividades da Polícia Civil e que a verba complementar de 4 milhões de reais vai estar disponível nos próximos dias. Sobre as fotos que mostram a situação precária das delegacias, a Secretaria informa que todas vão ser analisadas para que sejam feitas as reformas necessárias. Justiça de São Paulo condena jovem que depredou a Prefeitura durante protesto a pagar multa de mais de 100 mil reais por vandalismo. A manifestação convocada pelo Movimento Passe Livre aconteceu em junho de 2013. Pierre Ramon Alves de Oliveira, na época com 20 anos, foi filmado depredando o edifício da Prefeitura de São Paulo. As cenas foram transmitidas ao vivo para todo o Brasil. O jovem atirou pedras contra o mármore da fachada e usou uma grade para quebrar os vidros do prédio. Segundo a decisão da Justiça de São Paulo, ele deverá pagar cerca de 100 mil reais como reparação por danos materiais e 10 mil reais por danos morais coletivos. A força-tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo deve concluir até o fim deste mês a proposta de colaboração premiada de executivos da empreiteira Queiroz Galvão. A empresa pernambucana foi a última a buscar um acordo com a Justiça e está entre o grupo de grandes construtoras que dividia, ilegalmente, contratos com a Petrobras durante vários anos. Essa pode ser a maior delação já negociada com a Justiça até agora, superando até mesmo a da Odebrecht. A semana vai terminando com muita nebulosidade e temperaturas amenas em toda a faixa leste paulista. E neste momento, chove em São Paulo. A máxima hoje foi de 17 graus aqui na capital e tudo indica que o fim de semana deve continuar frio. Então vamos ver em detalhes como fica a previsão com Mariana Armentano. Por causa da infiltração marítima, teremos um sábado de muita nebulosidade, mas vai chover apenas no litoral e de forma fraca. Aqui na Grande São Paulo, teremos no máximo uma garoa. Vamos ver as temperaturas? Nessa madrugada, mínima de 11 e máxima tarde de 17 graus, com tempo nublado e garoa fina. No domingo, o sol volta a predominar, mas ainda não esquenta muito. Máxima de 20 graus por aqui. E para começar a semana, teremos máxima prevista na casa dos 23 graus na segunda-feira, com sol e tempo firme. E agora vamos ao comentário de cultura com César Giobbe. A Galeria Fortes da Aloia e Gabriel reuniu em sua sede da Vila Madalena fotos de Alair Gomes e Robert Mapplethorpe. A ideia é muito boa e inédita. E a comparação é inevitável, já que ambos focaram na sedução do corpo masculino e na transcendência do sexo. Enquanto o brasileiro era um voyeur, confesso, retratando jovens ao sol das praias cariocas, o americano mirava o corpo com precisão e iluminação de estúdio. Alair é um ícone da fotografia nacional. Mapplethorpe é um ícone internacional. A mesma galeria abriu no segundo andar, mostra de desenhos inéditos de Irã do Espírito Santo. Lápis e guache com foco em objetos do cotidiano. A Galeria Baró também mostra algo inédito, desenhos de Fernando Campana, que compõe com o irmão Humberto a famosa dupla de designers brasileiros. Fernando remexeu em recordações da infância e apresenta uma série inspirada em robôs e outra em macacos. Os próximos dias terão foco no design, a propósito do Design Weekend. Uma das exposições relevantes é a do Instituto Bar de Casa de Vidro. Trata-se da mostra Common Sense, com móveis e objetos de designers como Jasper Morrison, Cláudia Moreira Salles, os irmãos Campana e Fernando Brízio, criados com pedras portuguesas. E a Amade, Mercado de Arte e Design, chega à quinta edição, dia 8, desta vez no prédio da Bienal. São mais de 100 expositores brasileiros e estrangeiros, escolhidos por Valdique Jatobá, apresentando sempre uma nova geração de designers. Na música, destaque para o concerto de despedida da temporada do Mozart em São Paulo. Reúne a soprano sul-africana Priti Yende e o tenor mexicano Javier Camarena, acompanhados pelo pianista cubano Ângel Rodrigues. No menu, áreas de Donizete, Bellini, Rocine e Verde, dias 8 e 9, na Sala São Paulo. Outro destaque é a estreia, hoje, no Teatro Arthur de Azevedo, do musical Agnaldo Raiol, A Alma do Brasil. Marcelo Nogueira vive Agnaldo, no texto de Fátima Valença. A montagem é fartamente premiada. Aproveitem. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e um ótimo final de semana. Na segunda, estamos de volta. É isso aí. Boa noite para todo mundo. Bom frio. Fique agora com o Rony Bono, todo o seu. As dicas de segurança que você precisa estão no Programa Seguro. Todo domingo, 8h30 da noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma